Fala galera aqui para mais um vídeo de quem? Fala Cassio! Galera, hoje eu tô trazendo um servidor aqui de Fakichons É... servidor é bom, logo um pouquinho só Vamos lá conhecer Vou ensinar como se resiste também galera Aqui é o Woodside Pronto galera Entrou né, aí você não pode nem se mexer direito porque já pede para registrar né Você tem que botar o seu e-mail e depois o senha aqui ó, bota aqui ó Registra Você bota o seu e-mail, seu e-mail E já logou já galera, só quando você entrar você vai fazer isso aqui ó, barra login Aí apareceu e aí é logueve Aqui galera é um spawn Aqui é o shopping galera Tem tudo, tem armadura, tem comida, tem TNT, tem que é a mais cara né, do jogo E tem os comandos galera São várias coisas Cadê? 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 Vamos na staff Você já começa galera com 100 de dinheiro Vou ensinar aqui pra vocês Vou ensinar aqui pra vocês Admin Não tem skin Aqui é o sub-dono Dono Dono Que é o que? Sei lá Participante eu acho Builder Sei lá Vamos agora no info Aqui ó Aqui é a informação Cadê? Aqui 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 são os zips pra pessoa comprar na galera No site Aqui é os comandos que só o zip que pode dar E aqui é os créditos Aqui galera Spawn Que é o começo Que volta pra lá O arpe É pra você teletransportar para os lugares que eu vou mostrar ainda Sete home É pra você criar uma home Home é o lugar que você pode dar aqui Tipo home Aí você vai teletransportar para o lugar onde você criou Que é a set home Eu vou deixar tudo na descrição A meta vai ser 10 likes Admin WhatsApp do Admin Vamos para aqui Agora vamos dar o arpes Vamos cortar o caminho aqui Aqui galera O labirinto Não gostei muito Survival Você vai criar aqui Sua Sua base Você pode invadir base Você pode encontrar base Eu já criei uma base Já Já foi invadida Já levaram Tudo Tudo Explodiram tudo Aqui arena de pvp Aqui a mina Onde você vai Pegar Você vai trabalhar Para conseguir seu dinheiro Aqui é o pvp Aqui é o eventos Vamos aqui na arena Aqui ó Você aperta aqui Aqui É arena de pvp Tudo p4 aqui galera P4 Ai meu Deus Quero sair daqui Quero sair daqui Agora já vai me matar aqui ó Deixa ele me matar Aqui galera Nós estamos para o Me Spawn Vamos dar o arpes De novo Aqui a faquite Galera Se você quiser Você cria Faquite Vamos na mina Aqui galera Aqui galera Você já pega Uma picareta De Pedra Depois se quiser Você compra A de ouro A de ferro E a de lima Não vale a pena Melhor você Mineral Aqui você vende Os preços Aqui você vende Por 300 dólares 170 dólares Isso é tudo Um pack galera 32 não Eu compro Mais Lápis A luz Que é mais fácil De quebrar E vem mais E é um pouquinho Mais caro 350 A pedra O pack da pedra 200 360 Que é A joia E 450 Carvão Aqui galera Vocês vão quebrando Joia Eu acho que é a joia Que se chama Sei lá Esmeralda Esmeralda É carvão Sabe Azul Olha Vou até pegar aqui O pack Aqui galera Mais pra lá Vou mostrar Aqui Se vocês Galera Se quiserem Eu posso até gravar uma série Aqui É o Sei lá Do nether Aqui são as pedras Aqui eu tô lendo o servidor galera Não era assim não Mas eu tô lendo Vamos para o ar Vamos aqui Como eu tava falando pra vocês Aqui o ar 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 P Aí você escreve em mina Você volta Pra mim Entendeu galera Aí galera Voltamos aqui Porque o servidor desconectou Eles volta Quer dizer Eles param os servidores assim Para repor algumas coisas Assim eu acho que é em 2 em 2 horas Ou é em 3 em 3 horas Aqui é o kit pvp Vamos lá Pra que vocês verem Aqui vocês pegam o kit pvp De graça Ou aperta em algum dos dois que vai Aí Você ganha de graça E você desce aí Vários biomas aí Joga com colega Aí galera Você viu o que eu falei Que era pra voltar Para o spawn Aqui Mais um comando Esse Pau Fiz errado S Pau E voltamos galera Cadê Staff Aqui galera Você vai direto aqui Você vai pro survival agora Para criar a base Aqui você pode matar até um fudinho Aqui você pega o negócio Aqui você cria sua base Você vai bem pra longe Pra ninguém encontrar sua base Olha Tem uma pessoa ali Ai meu Deus Nós caímos Vamos ver se a gente consegue matar Aí Quando suma o negócio embaixo Galera É porque deslogou Então galera A meta é 10 likes aí Se gostou do vídeo Deixa o like Valeu Fui Tchau Tchau Tchau